Olá, confira os destaques do nosso VimTV Notícias de hoje, as informações do portal VimTV com o Gustavo Pego e veja também. Polícia investiga golpe aplicado em empresa odontológica em muitos claros. O arroz vai continuar como vilão na economia brasileira. E o América vence e passa de fase na Copa do Brasil. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no boletim do VimTV Notícias. E vamos começar a edição de hoje falando de um golpe que foi aplicado num consultório odontológico em Montes Claros. Os suspeitos teriam se utilizado no nome de um dos dentistas de Januária para realizar compra de kits odontológicos. O pagamento seria feito via boleto bancário, que não foi pago. Depois de acionada a polícia, um casal foi identificado. Eles usaram o nome de um dentista que faleceu há mais de 3 anos e que o irmão dele é quem aplicava o golpe e oferecia como venda nas redes sociais. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Montes Claros. E agora vamos com as informações do portal VimTV com o Gustavo Pego. Olá, Gustavo. Olá, Jéssica. Olá a todos que acompanham o VimTV Notícias. Está no ar mais um portal da VimTV. E um dos nossos destaques de hoje é o projeto Isaac, que assiste crianças em situação de vulnerabilidade. Nós vamos conversar agora com o Maicon Rodrigues, que tem mais informações do projeto. Tudo bem, Maicon? Olá, Gustavo. Olá a todos que acompanham o VimTV Notícias. O projeto Isaac tem como objetivo prestar assistência a crianças vulneráveis. No projeto as crianças podem praticar aulas de música, futebol, balé, entre outras atividades. No projeto também as crianças recebem um reforço alimentar e a Odete, coordenadora do projeto, falou com a nossa equipe. Vamos ver o vídeo onde ela explica a importância do projeto. O projeto Isaac está há mais de 10 anos aqui em Montes Claros. E nós desenvolvemos um trabalho muito importante com crianças e adolescentes. Nós tiramos elas das ruas, das situações de risco social. E ofertamos a elas diversas atividades, como oficinas de judô, balé, artesanato, futebol. E também atendemos as suas famílias com palestras, atendimentos psicossocial, encaminhamentos. Nesse período de pandemia, muitos projetos precisam da colaboração e ajuda de muitas pessoas. A Odete também falou como é possível fazer a colaboração com o projeto Isaac. Você sabia que pode ser um grande parceiro nesse trabalho? Você pode ser um voluntário, um apoiador. Uma das formas de você nos ajudar é destinando o seu imposto de renda devido. Basta você informar ao seu contador que quer destinar 3% para as crianças do projeto Isaac. Depois, basta nos informar que nós vamos até você e pode deixar que todo o restante, o trâmite, nós cuidaremos. Sem te dar nenhum trabalho e sem custar nenhum ônus a você. O projeto Isaac conta com você. Então, Gustavo, reforçando os telefones, para quem tem interesse em fazer doações para o projeto ou pegar mais informações, é só ligar no telefone. O código de área é 038. O telefone é 98853-9702. O outro telefone é 38991-50-0060. Eu volto com você, Gustavo. É sem dúvidas um projeto muito importante e que precisa da contribuição e da ajuda de cada um de nós. Vamos conferir agora as atualizações do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Montes Claros da Covid-19. O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 162 novos casos foram confirmados, aumentando para 7.794 o número de casos positivos no município. São 90 mulheres e 72 homens com idades entre 0 a 90 anos, todos com estado de saúde estável, sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. Mais três mortes foram confirmadas, aumentando para 121 o número de óbitos no município. E para encerrar o nosso portal VimTV Notícias de hoje, fizemos um levantamento das vagas disponíveis para Montes Claros. Então, se você está em busca de uma oportunidade de emprego, ou quer rever uma de nossas notícias, é só acessar o site vimtv.com.br. Por hoje é só e até mais! Você confere agora a previsão do tempo para amanhã. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva ao fim da tarde. A temperatura deve variar entre 31 e 17 graus. A umidade relativa do ar deve chegar aos 76%. E agora vamos falar de economia. O arroz vai continuar sendo o vilão no prato do brasileiro. Confira na reportagem da TV Cultura. O consumidor levou um susto com a disparada repentina dos preços. Um pacote de arroz de 5 quilos, vendido entre 10 a 15 reais, de uma hora para outra subiu até 300% e foi encontrado a 40 reais. A questão é que nos últimos seis meses, o dólar teve uma subida expressiva, em torno de 40%. Com isso, exportar arroz passou a ser mais vantajoso. Outra explicação é o aumento da demanda na pandemia. Como as pessoas estão mais em casa, o consumo cresceu. As medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. Para que possamos ter a tranquilidade de que o preço vai voltar, vai ser equilibrado e que o produto continuará na gôndola para todos os brasileiros. E pela Copa do Brasil, a América venceu a Ponte Preta e se classificou para a próxima fase. Azevedo, de cabeça, abriu o placar para o América aos 31 minutos do primeiro tempo, fazendo o América 1 a 0. Três minutos depois, no contra-ataque fulminante, a Lé ampliou o placar. Aos 16 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti em Diego Ferreira. Rodolfo bateu e marcou o terceiro do América. A Ponte descontou com este belo chute de apodi. Final da partida, América classificado três e Ponte Preta um. E um protesto da torcida marcou a tarde de treinos na Toca da Raposa. Os torcedores se reuniram na porta do CT do Cruzeiro para chamar o time de pipoqueiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues deu explicações ao torcedor. Não pedimos hora nenhuma que deixe protestar. Pelo contrário, achamos que o protesto, desde que seja pacífico, que não seja batendo em portão, batendo em carro de dirigente, como aconteceu com o meu carro da outra vez na Toca, que não seja soltando foguete em direção ao prédio ou às instalações do Cruzeiro, todo tipo de protesto é válido. Só o que a gente quis foi simplesmente explicar a essas pessoas o trabalho hercúleo que essa diretoria tem feito. E que às vezes, infelizmente, dá um resultado que não é que todo mundo espera no futebol. Então, às vezes, quando eu sempre falo isso, na vitória todo mundo aplaude e na derrota fica procurando culpado. Quando, na verdade, o Cruzeiro, nós temos aí quatro meses que a gente está tentando construir um Cruzeiro que ficou sendo destruído durante dois anos. Então, o meu pedido quando eu encontrei com essa torcida e quando eu falo com todo mundo, com esses torcedores, foi de apoio. Porque é isso que o Cruzeiro precisa. Ano passado invadiram a Toca da Raposa, ameaçaram o jogador e deu no que deu. O Cruzeiro foi rebaixado. Então, a minha visão é que violência e ameaça não levam a nada. É lamentável que o torcedor cruzeirense sofra tanto, não é mesmo? O Viu TV Notícias está chegando ao fim. Você que quer sugerir reportagens à nossa produção, é só entrar em contato através das nossas redes sociais e enviar a sua sugestão. Eu fico por aqui. A gente se encontra amanhã. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho